Essa foi meus amigos lá Hoje me bateu uma saudade de você Rodando as fotos com o teu outro a segurar Sei que um dia ainda a gente vai se ver Tenho mil motivos pra acreditar De qualquer lamentar da nossa despedida Tenho demais, tenho coragem pra dizer adeus Se é amor, é ser por toda a vida Cada perfume que sente vai preferir ou melhor Te dizerás assim como eu Em algum momento vai lembrar Tudo aquilo que a gente viveu É amor, é cor, é sinular Comido alguém a amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele teu sorriso que eu larguei Só pra te lembrar que era feliz Oh, não, 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 não Saudades de você Eu ia me digitar